No nosso quadro falando de moda, hoje nós vamos falar também de comportamento que tem tudo a ver com moda e tudo a ver com este momento em que muitos estão em casa com Luciana Gentil aqui na Louvre em Ribeirão Preto Luciana, quando a gente fala de moda a gente também fala de comportamento e esse momento agora é o momento em que as pessoas estão num momento especial Estamos num momento especial e a moda acompanha isso A gente já vinha numa tendência confi, que é a roupa confortável, essa roupa gostosa que antes era chamada de aerolook, que era um look pra viagem agora é esse look tão próprio pra ficar em casa, que são os moletons, são os tricôs confortáveis e a gente tá bem em casa é muito importante você acordar, se trocar, se sentir bem, se vestir bem olhar no espelho e ter paz em como você se vê e mais, pra você trabalhar em casa você precisa também estar pronta para o trabalho não estar de qualquer maneira, né? É verdade A moda vem toda a esse encontro E realmente você mencionou coisas importantes A mídia toda, muitos especialistas vem dizendo, vem trazendo a importância das pessoas neste momento em que elas estão em casa, sendo algumas em home office, outras não Mas é essa atitude que a pessoa tem que ter de acordar de manhã, de se arrumar, de se vestir e isso muda totalmente este novo momento de ficar em casa até porque muda o estado de ânimo da pessoa muitos especialistas na área de home office dizem você acorda de manhã e se arruma como se você fosse trabalhar porque muda a produtividade Completamente, a orientação é que a gente use até o sapato do trabalho em casa e assim, como você se vê, muda a programação do cérebro da gente a gente sabe disso, né? Nem que não for uma roupa de trabalho ainda que seja uma roupa confortável você se sentir bem com ela muda a programação do cérebro da gente É verdade Inclusive muitas lives têm acontecido até a noite para as pessoas passarem um final de semana diferente E dizem que é importante essa questão das pessoas se arrumarem como se elas fossem sair porque realmente você entra naquele clima e tudo isso traz aí uma questão de saúde mental Nem me fale Eu me arrumo para a live Eu me arrumo como se eu fosse sair para um show, para um bar Eu me arrumo para a live como se eu estivesse saindo de casa E eu acho que muda todo o cenário Você estar arrumada, você se sentir bem Você se programar para isso E é um momento muito bom para você conseguir fazer isso ainda que dentro de casa Acho que são novos hábitos, muitos deles que vêm para ficar É isso mesmo E é curtir a casa E curtir a casa precisa de toda uma atmosfera Nós trouxemos inclusive em algumas matérias de restaurante, de delivery as dicas para arrumar a mesa para você criar, fazer da sua casa um momento especial E fazer um momento especial A roupa também precisa ser especial Também precisa ser especial Você também precisa estar se sentindo especial Então vem aí dicas para você que está no conforto de casa mas estar na linha confort E é um conforto bacana Super dicas A gente deixou separado aqui algumas peças Olha esse moletom Gente, olha a cor dele Eu vou pegar aqui para te ajudar Quer dizer, na hora que você compõe um look desse É um moletom Mas ele tem cor, ele tem vida Fora que a roupa nova sempre dá um up, né? Sempre dá um up, ele tem cor, ele tem vida E ele tem um preço fantástico A calça está 10x de R$ 9,90 Gente, olha isso É importante a gente falar do parcelamento da Louvre A Louvre traz junto ao delivery Vamos falar aí do delivery que continua Continua, claro, como sempre E mais do que sempre ainda Então os telefones estão aqui na telinha Para vocês verem Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais No Instagram, arroba Louvre Ribeirão No Facebook Louvre Fashion Através dos telefones de WhatsApp Que nós estamos aí com força e fé Nesse delivery que a gente gosta tanto É isso mesmo Eu estou vendo que aqui tem uma outra opção de abrigo Vamos dar uma olhada nela também Gente, o Marinho é chique, né? O Marinho com branco Fica uma roupa bacana Super E sabe o conjunto quanto fica? 10x de R$ 19,90 O abrigo todo Todo, gente R$ 199,00 10x de R$ 19,90 E é legal a gente falar, inclusive, gente Por dentro ele é todo panelado Quer dizer, uma peça quentinha Agora que o inverno está chegando Porque a verdade é que o inverno está vindo Sim, o inverno está chegando, né? A gente ainda não está no inverno O inverno está por vir ainda Bom, vamos lá então O abrigo tem cores, tem tamanhos E o delivery funcionando Delivery funcionando com cores, tamanhos A blusa tem com capuz, sem capuz Muitos modelos, uma variedade bem interessante Agora vamos falar desse casaco Como é que chama esse material? É um metal acê Gente, isso veio pra ficar, né? Ah, é muito confortável É muito confortável E eu estou vendo que esse modelo aqui Ele tem um punho junto Ele vem com o punho Ele fica um ajustinho mais na manga E ele vem com essa gola Super quentinho É leve de carregar Quer dizer, não é aquele tipo de casaco que pesa Ah, é perfeito Eu vou te dizer que eu sou fã desses modelos Porque é impressionante Como esse casaco Ele vai se adaptando à temperatura É Às vezes não está muito frio Mas naquele friozinho Você põe ele e está ok Aí começa a esfriar Aí você fica ok É impressionante Como ele realmente sendo um casaco tão leve Ele consegue esquentar a gente Em temperaturas diferentes É, ele é meio térmico Ele é meio não Ele é completamente térmico, né? E ele é fácil de lavar Então lava fácil em casa Não tem essa problemática De casacos às vezes Mais sofisticado Você precisa ir pra lavanderia Não, você lava fácil em casa Olha isso E tem cores dele também Várias cores Deixei essas duas separadas Mas tem preto Tem marinho Tem muita cor E você sabe que essa questão De lavar Ele é um casaco Inclusive que dá pra limpar Dá também Você passa um paninho Acabou Acabou Um paninho é o suficiente Ó, agora eu tô vendo Atrás de você ali Gente, olha essa veste Essa é aquela peça Super bacana Que você jogou por cima Acabou Acabou Dez vezes de R$19,90 Gente Você jura? Gente, pena que não dá Pra vocês tocarem daí O toque é incrível Por isso que, gente A gente tem que fazer o delivery De levar essa coleção pra vocês Porque, olha O toque é incrível Eu ia falar justamente isso Gente, o toque É impressionante É canal, né? É canal Olha que peça linda Gente, olha essa outra Que coisa linda Essa é a mesma história Pena que não dá pra tocar, né? Pena que não dá pra tocar Essa é aquela que a gente tem vontade De ter uma de cada cor E olha Dez vezes de R$14,90 R$149,00 Gente, olha O valor é muito bom E tudo isso na porta da sua casa Olha isso Você aí na sua casa Não precisa sair As roupas vão até você As roupas chegam até você E só pra complementar Tudo isso é lançamento Tá acabando de chegar Pãozinho quente aqui na Louvre Pra complementar esse inverno Com essa linha Conf Que a gente chama de Conf Essa linha confortável Pra você estar ainda mais confortável E a gente poder estar ainda mais perto de você A gente da Louvre aqui na Rua João Penteado Número 742 Esquina com a São José Só esperando você entrar em contato com a gente E a gente poder estar ainda mais perto de você E a gente poder estar ainda mais perto de você